Olá pessoal, vou estar apresentando para vocês aqui mais uma experiência depois de assistir alguns vídeos pela internet de como acabar com o caracóis no seu canteiro o meu canteiro estava aí infestado esses caracóis aí que vocês estão vendo vai sair uma fatia de batatinha assistindo no youtube pude aprender com alguns colegas que através de rodelas de batatinha você coloca sobre seu canteiro e vai servir de armadilha para atrair caracóis os caracóis vão ser atraídos para as rodelas de batatinha e assim vão estar deixando o seu canteiro depois é só você tirar então estão os talos secos e desidratados do meu canteiro de morango havia vários pés de morango estava morrendo por causa desses pequenos caracóis aí que vocês estão vendo mas depois de fazer essa experiência aí eu quero dizer para vocês que dá certo realmente os colegas no youtube estão corretos você retira as rodelas e assim estará retirando os caracóis e reduzindo aí a infestação desse parasita aí na sua hortaliça então pessoal vale a pena recomendo realmente funciona não é mito o que vocês estão vendo aí então é isso eu queria estar mostrando para vocês que vale a pena não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal muito obrigado